Olá! Estamos aqui diretamente da Intelbras, falando com nosso amigo Thiago. Olá! Vamos aprender um pouco hoje sobre CFTV IP para projetos, né Thiago? Exatamente, tanto câmeras especiais para projetos quanto software Security Center. Isso aí! E nós estamos preparando aqui um cenário para fazer alguns testes aqui. E em breve vamos postar aí no nosso canal. Até mais!